E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Técnico Tô com essa placa-mãe aí da Gigabyte GA-MP61PME-S2P Com 2GB de memória RAM O processador é um 7750 ATLON X2 De 2.7GHz A placa-mãe tem um video-onboard da GeForce 6.650 Então, você pode ver aqui Ela tá ligada certinha E a gente vai testar aqui o Batossera Tamo aqui com o joystick O computador tá ali O monitor Então a gente vai ligar aqui Pra ver o desempenho dele E qual jogos que vai rodar Será que vai rodar Dreamcast? PS2 Ou só vai ficar nos intermediários mesmo Então vamos ver aí Vamos fazer o teste E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.